Boa noite pessoal, boa noite para você que está em casa, mais uma edição do nosso Operação Mesquita e eu espero a partir de junho que eu volte com novidades para vocês, que eu posso sair para as ruas entrevistar as pessoas, bater um papo, eu estou carente muito de fazer reportagem, dois meses nós estamos aí com os melhores momentos graças a Deus está indo muito bem, obrigado pela audiência, logo depois temos também uma luta livre muito especial do nosso programa e por aí vai, é combinado? Bom, pessoal, começando o nosso Operação Mesquita com uma reportagem muito bacana que eu fiz que é lá em Paranapiacaba, que fica aqui em São Paulo, é um lugar que foi construído há mais de 100 anos pelos ingleses e que trouxeram os trens para cá e o que mais me emocionou foi encontrar um trem que quem estava nele era Dom Pedro II, gente, até onde ele fazia totó, eu mostrei, vou mostrar confira aí, se você não viu essa matéria, ela é muito especial, tem peças muito incríveis, mais de 100 anos gente, confira aí, vale a pena um lugar maravilhoso, um lugar, assim, uma floresta brasileira, no bom sentido, né? para quem não sabe, estamos aqui em Paranapiacaba, né? e essa chamada cidade, vamos chamar assim, começou em 1860 quando, obviamente, houve aqui essa construção para poder ajudar na comercialização do café na verdade, os cafés vinham de diversos lugares do interior de São Paulo iam para São Paulo, e em São Paulo colocavam mulas, e essas mulas desciam por essas regiões aqui um pouco cercada, até o Porto de Santos, para exportar o café e aí, claro, né? tiveram essa ideia maravilhosa, construíram aqui essa cidadezinha que, na verdade, é um vilarejo, Paranapiacaba, junto com os ingleses, né? então, quando você vai por aqui, você tem condição de encontrar ai, cacetada! o que é isso aqui, gente? pelo amor de Deus oh, meu Deus do céu como é que chama aqui? ah, essa aí é uma jibóia amazônica o nome dele, inclusive, é Irineu Irineu? Irineu, você não sabe nem eu em homenagem ao Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza cara, que loucura amei segurar essa cobra, gente nossa e você faz o que com ela, só para entender? aliás, se apresenta aqui, eu não sei o que você faz aqui eu sou o Vanderlei, eu sou guia aqui eu faço monitoria ambiental, monitoria cultural aqui a gente recepciona grupos e a gente trabalha educação ambiental com escolas, a gente usa o Irineu para fazer o Irineu, ele participa sempre as crianças pegam, tiram foto olha, coisa mais amiga, gente é, eu vou dizer onde é que você achou essa cobrinha aqui? não, essa eu comprei legalizada legalizada, microchupada é uma cobra microchupada você sabe que esse local aqui é um local que eu tenho certeza, você não pode deixar de conhecer e visitar porque é, obviamente, você pode encontrar com uma cobra dessa não é verdade? é é difícil um pouco rápido mas posso falar adorei essa cobra é o meu pescoço maravilhosa vamos aí, pessoal com vocês Paranapiacaba pois é, meus amigos pensa, sobe pra cá pensa ali, rapaz, ele é tão pesado que caiu olha, você tá gordo, velho você derrubou ali esse cabo aí olha esse cabo aqui, ó dá uma olhadinha só Vanderlei, dá um pulinho aqui, Vanderlei oi, fala, Otávio eu chamo Vanderlei fala porra você você quer ou seja Vanderlei, tá vendo? Vanderlei eu vou te mandar embora, Fred vou te mandar embora, rapaz o cara é maravilhoso tá achando que ele quer ficar famoso? eu tô brabo em um minuto o que é isso aqui tudo? então, a gente tá no Museu Tecnológico Ferroviário conhecido por Museu Funicular, né? o local, né? o local que estamos aqui é Paranapiacaba ah, Paranapiacaba 1860 isso, é começa a construção da ferrovia em 1860 862 começa a ocupação aqui e tá até hoje, né? incrível como é que apesar de enfim com o crescimento do país com tudo isso não foi mexido, né? a gente tá pensa você que isso aqui que você tá vendo isso aqui tem 150 é isso? é, por aí 150 tá aqui, ó isso aqui era o chamado que era usado pra museu esse era o cabo de aço que fazia o sobe e desce dos trens na serra que o trem funicular chama-se sistema funicular 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 vem do latim vem de funículo, né? quer dizer cabo, corda então o sistema funicular é o sistema que é movimentado por cabos que era como o trem subia antigamente antes de ter esse sistema de cremalheira aliás, essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens que cubatão, né? que eles também tem um sistema que é exatamente esse você desce com o cabo ali vamos pra cá agora porque é o seguinte vocês estão vendo o tempo como é que é? o tempo tá tá até bonito, né? tá gostoso, né? não tá calor não tá frio tá gostoso o que que é isso aqui? que tem uma... olha aqui, ó olha lá 1900 tá marcado ali o que que é aquilo? é, aquela data é a data quando a ferrovia foi duplicada que ela inaugurou em 1867 o primeiro sistema e aí em 1900 os caras duplicaram porque o café era tão exigido lá na Europa que a ferrovia não estava dando conta, né? a princípio e aumentaram tiveram que duplicar e foi construído pra vocês terem uma ideia quando eu falei 1860 foi quando eu repito aqui quando o café que era transportado para o Porto de Santos vinha por burricos por mulas, né? isso, eram os tropeiros eram os tropeiros e aí as mulas saíram de São Paulo e esse espaço aqui foi criado por quê? pra poder ajudar nas mulas nas pessoas que né? nos cavaleiros sei lá como é que chama com certeza o cara levava 30 dias pra chegar com 5 toneladas de café no Porto de Santos a partir da ferrovia e aí a partir da ferrovia o cara a cada 1 hora e 40 chegava lá com 60 toneladas o tempo que demorava bom, pessoal vocês vão ficar vão adorar por isso que o nosso programa agora eu vou falar aqui nós estamos na hora 35 anos por quê? porque eu sempre gosto de agitar as reportagens mostrar pra vocês aquilo que é difícil a gente ver eu não vejo nenhum programa nenhum apresentador fazendo isso e a gente tá aqui porque eu quero dividir isso com vocês eu trabalho mais? trabalho canso canso 60 anos 60 anos mas vambora é isso? é isso e é um prazer partiu isso aqui já é um passeio que todo mundo todo mundo vem aqui visitar é isso? como é que chama isso aqui? só pra entender dá uma olhada aqui é uma bancada de ferramentas aqui do museu funicular a gente quando a gente começar a andar a ver as máquinas você vai entender o porquê do tamanho das ferramentas tudo ferramentas que foram usadas na época gente isso aqui ainda funciona aqui cara que louco isso aqui o que que é? olha aqui balança pra pesar café 20 quilos aqui tem deixa eu ver 50 nossa senhora nossa senhora bom vamos andar por aqui gente olha original olha os carrinhos originais olha tá vendo posso falar isso aqui é um passeio que você tem que ver que você tem que ver com seus filhos adolescentes torno mecânico que puto que que é isso aqui isso aqui é um torno mecânico né a roda era feita numa peça única tá vendo a gente tem o eixo aqui e já tem as rodas com as nervuras já definidas e era feito aqui as rodas é uma boa parte era feita aqui os trens já haviam montados a manutenção era feita aqui aqui eu vou dizer pra você aqui não tem perigo nenhum e você poder ficar aqui entendeu você pode se divertir aqui porque você fica bem legal e você pá pá daqui op se isso aqui é acertar não aqui ó de gargalo aqui ó é demais né padeceu olha essa peça aqui gente Howard Hagas Raises Mavers o que que é isso aqui é uma fresa né uma máquina de planar metais no caso estamos aqui vamos só pra lembrar mil aqui a gente tá falando de mil novecentos que esse galpão foi construído nessa área cara que loucura e tem e isso aqui isso aqui já vem pra cá isso aqui já é ó ó aqui já é uma máquina modernosa hein é um parece que uma impressora mais coisas aqui ó ó tudo funcionando aqui ó como é que como é que era o trabalho era muito manual mesmo né ó o mais interessante é que eles deixaram isso aqui original dá uma olhada nas máquinas que estão aqui que coisa mais louca olha aqui posso sentar nele? eles andavam em dois nesse carro aí normalmente com manutenção era feita pra dois e ele ficava automaticamente freado pra ele andar pra ele andar então na verdade você desfreava se você deixar solto ele para se o cara estivesse descendo e tivesse um mal súbito ele parava sozinho pra andar você tinha que desacionar o freio o que são esses tijolos aqui também? dá um resumo aqui então aqui a construção da ferrovia era construída por ela mesmo inclusive os tijolos tem até a inscrição SPR que era São Paulo Railway vambora partiu vamos nessa? bom pra que você entenda o que eu vou mostrar agora é o seguinte pensa que aqui aqui nós estamos a 16 quilômetros de Santos é isso? próxima noite ali na frente ele desce para o mar isso tá né? vocês estão vendo aqui não dá pra ver porque tá muito nebuloso mas tem um vagão ali que tá fazendo uma manobra aqui tem um trem na verdade dá pra mostrar? tá, tá não dá pra ver nada eu sei enfim mas tem um trem ali fazendo uma manobra aí ele desce isso aqui obrigado abraço aí ele o que que acontece? daqui eram colocados o que? então aqui era onde o trem que tava andando num trilho comum ele era encaixado no sistema funicular pra poder descer a serra isto aqui era um cabo de aço certo? preso aqui e ele marrava esse cabo num trem isso aqui ia soltando o trem pra descer os quantos quilômetros? nove quilômetros? é eram oito quilômetros mas era uma máquina a cada dois quilômetros então esse cabo ele tinha dois quilômetros ele ficava conectado num carro lá embaixo a dois quilômetros e o outro aqui em cima aí ligava um subiu e outro descia dá uma olhada como é que os caras tinham a engenharia tecnologia de 1902 que é a época que tá marcada ali em cima 1902 ou seja isso aqui virava e simplesmente quando dava problema na verdade no 102 foi o restauro isso aqui funciona aqui desde 1867 rapaz eu achei que era você tá de brincadeira essa marca é 1800 vamos pra cá 1867 a de 1902 a gente vai ver daqui a pouco que é bem maior do que essa dá umas três dessas coisa louca gente olha isso não é a tecnologia né ó vou te falar o homo sapiens realmente tem que respeitar né que legal esse pra ser todo mundo aberto aqui pro público e isso é um museu você visita normal se você vem com o teu filhinho aí que é fazendo faculdade de engenharia o cara olha pra cá e fala como é que os caras conseguiam moldar isso como é que eles conseguiam desenvolver esse projeto enfim tudo isso muito tecnológico e a máquina era eletricidade né não vapor vapor perdão tudo vapor tudo vapor vapor descia por aqueles dutos lá dentro dessas desses dois cilindros que estão recobertos de madeira ficavam os pistões né vapor entrava pra dentro do cilindro aquela caixa retangular é uma espécie de válvula então vapor entrava pela frente e empurrava o pistão pra trás aí mudava a válvula o próximo vapor entrava pela parte de trás e empurra pra frente aí movimentava essa raça mudava tudo deixa eu só passar aqui pode ficar aí vocês aí porque eu vou passar aqui aqui ficavam os funcionários é emocionante mil oitocentos e sessenta e dois o homo sapiens pra desenvolver um projeto meio seguro o que que ele fazia isso aqui é uma máquina ficava essa máquina aqui e o vagão na frente então isso aqui fazia o que? então o nome disso aqui é Serra Breca a função dele era brecar na serra o nome já é autoexplicativo então o cabo de aço ficava preso a ele porque a locomotiva não subia e descia a serra locomotiva que andava no planalto só andava no planalto a do litoral só no litoral e então tirava a locomotiva e ele ia conectado pra ajudar a frear pra ajudar a parar a máquina fixa no caso de quebrar o cabo a máquina parava mas ele também podia parar ele podia frear também ele ajudava ele auxiliava já aconteceu me contaram que uma vez quebrou o cabo que tava segurando ele e ele começou a descer mas ele desceu escorregando é, desce escorregando ele tem um sistema que cai muito forte não, não cai muito forte mas teve casos que chegou que tá com muita velocidade o trem descarrilhou e tal então isso aqui ele vai freando e ele vai freando gente, que coisa louca ó, aqui você também ó, mexia aqui do lado tá vendo? isso aqui era o controle do freio pra frear você pá nossa vou te falar meu sonho era ter um desses aqui em casa num jardim numa fazenda parabéns aí a história nossa é emocionante eu brinco muito mas é demais bom vocês viram só as imagens que eu tô impressionado aliás nossa ali em cima dá pra olhar dessa uma quarta máquina é o nome ali né isso? quarta máquina quarta máquina o que que é é que tinha oito quilômetros e foi construído de baixo pra cima então a primeira máquina tá lá em Cubatão e essa é a quarta a quarta máquina isso aqui é um outro setor o que que é isso aqui? isso aqui é um guindaste quando havia descarrilhamento ou havia necessidade de fazer alguma movimentação coisas muito pesadas esse era o guindaste que era utilizado pra encaixar o trem de novo no trilho pensando quantas pessoas usaram isso aqui pra fazer fotos pra editorial né? pra gente gente, posso falar? isso aqui é um cenário de filme isso aqui é algo excepcional vamos parar pra baixo olha meus amigos eu vou dar uma dica muito importante pra você que quer empreender você sabe que hoje em dia não dá pra você pensar no futuro sem falar inglês pense num business pense no futuro dos seus filhos dos seus amigos enfim dá uma olhadinha só United nós entendemos o mercado de idiomas conheça a United então se você por acaso pretende ser um franqueado de sucesso você pode entrar no nosso site preencher o cupom e ter todas as informações a respeito desse business gente pra você ter uma ideia a United Idiomas é referência de ensino de idiomas já são várias unidades espalhadas pelo Brasil oferecendo um método de ensino muito diferenciado gente é inglês o tempo todo se você entrar na página dá uma olhadinha só você tem aqui o que investir o investimento inicial lucratividade a experiência que nós temos no segmento de franchise enfim tudo isso pra vocês são cursos de 18 meses de duração e salas com poucos alunos metodologia diferenciada com formato exclusivo de ensino gente vale a pena você conhecer e olha só agendamento da aula pelo aplicativo United por que vale a pena investir na United Idiomas gente isso é um futuro não deixe de entrar em contato e seja um franqueado nosso aliás eu já sou um também sócio valeu espero lá Oi pessoal em tempo de coronavírus vamos aprender a lavar as mãos tava mexendo com umas coisas ali agora eu vou lavar as minhas mãozinhas tá bom tem lavado muito a mão não? número um uma lava outra lava uma lava outra lava uma mão lava outra lava uma mão depois de brincar no chão de areia a tarde inteira antes de comer beber lamber pegar na mamadeira lava uma mão lava outra não lava uma lava outra não lava uma a doença vai embora junto com a sujeira vermelha e bactéria manda embora embaixo da torneira se a gente fizer isso sempre a gente evita o coronavírus e um monte de doença água outra água uma na segunda terça quarta quinta e sexta-feira na beira da pia tanque pica bacia banheira lava uma mão 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 não tem preguiça de lavar uma lava outra lava uma lava outra lava uma olha pessoal eu falo muito da carflix aliás eu sou um dos sócios da carflix pra quem não sabe ainda é a maior plataforma digital de venda e compra de carros com segurança isso é muito importante aliás eu vou explicar pra vocês como é que tudo funciona vem comigo aqui ó carflix a segurança é o seguinte você vender o seu carro vai levar em determinado local ou você quer receber alguém que você não conhece na sua casa pra comprar o seu carro isso hoje em dia não é muito bom por isso nós temos aqui a nossa loja física pra você ter uma ideia os carros passaram por uma vistoria de até 300 itens tem coisa melhor segurança praticidade só na carflix pois é meus amigos minhas amigas você neste momento está assistindo o nosso programa acesse agora carflix.com.br você compra ou vende o seu carro sem sair da sua casa segurança é tudo detalhe importante eu sou um dos sócios eu só consigo vender aquilo que eu compro carflix bom, agora vamos entrar onde? aqui ó esse galpão que a gente vai entrar agora aqui é o galpão que tem algumas máquinas paradas aqui mas algumas máquinas muito interessantes é como por exemplo essa primeira esse primeiro carro que a gente está vendo aqui ele é um carro bem diferente ele é assim esteticamente por fora parece um carro comum mas na verdade esse carro era o carro que era utilizado no transporte de pessoas que faleciam ah ele é um tipo um carro de velório é isso? é era um carro nele era possível já acomodar o caixão e acomodar os familiares porque quando os ingleses morriam e o Brasil era católico exclusivamente na época não tinha cemitério protestante então quando os ingleses morriam eles eram levados para o Porto de Santos isso levados até o Porto de Santos por aqui e colocados no navio ok isso aqui nossa isso aqui é de 1700 e o que eles? é 1800 1800 1800 e olha isso aqui original 1800 e foi restaurado? é ela está ela é de 1862 primeira locomotiva a percorrer o trecho Santos no diaí 1862 isso vai ter ouvido essa foi a eu não acredito isso aqui está bem está inteira isso olha isso 1800 olha aqui um carro legal também esse aqui esse carro era o carro exclusivo do Dom Pedro II você está brincando? ele esteve aqui dentro? com certeza não acredito ai meu Deus do céu é aqui dentro não? é que está fechado né? Dom Pedro II esteve aqui meu Deus do céu que coisa louca é com a modernidade com a chegada da ferrovia ele não precisava mais se fazer deslocamento de carruagens e ele também não ia andar num vagão num carro comum então ele foi construir exclusivamente para ele o carro imperial que é chamado isso gente Dom Pedro II esteve aqui meu Deus que coisa maravilhosa que emoção que eu estou tendo aqui juro que emoção eu não tinha vindo aqui da primeira vez engraçado que está vazando um pouco de água né? isso é um outro problema o que sustenta isso aqui? é o museu ele vive das pessoas que vêm pagam 5 reais para entrar gente conseguimos entrar no vagão aonde Dom Pedro II esteve dá uma olhada só o que ele deve ter assinado nessa mesinha mostra essa mesinha assim gente essa mesinha 1840 e pouco gente sei lá 50 olha esse espaço aqui mostra ali para frente olha isso coisa vai andar aí que pode afundar com exclusividade tudo original olha o que o nosso programa está mostrando gente eu queria demais aí dizer para vocês que pode andar vai andar esse caiu caiu que deselegante total isso aqui faz parte da história do nosso país eu estou dividindo com vocês esse amor pela história do Dom Pedro II aqui não acredito olha aqui vem aqui olha aqui gente olha aqui coisa mais bonitinha e aqui a banha não acredito olha aqui quem é que sentou aqui fazer cocô mostra o buraco aqui dentro olha caia na estrada direto gente gente que demais meu Deus do céu deixa eu sentar aqui aqui sentou Dom Pedro II gente Dom Pedro II sentou aqui a rainha também que ilusão não sei o que dizer aí vejo isso aqui que já tem um peso aqui olha até isso ou seja você fazer xixi e você para sentar ó seguinte onde é que nós estamos aqui aqui é o segundo aqui é a máquina fixa do segundo sistema funicular essa aqui é o sistema quando houve a duplicação na virada do século 19 para o 20 foi construído esse tipo de máquina aqui bem mais potente bem maior uma máquina mais agora é interessante olha só gente isso aqui é uma é uma cena de filme de terror isso aqui que a gente está vendo tudo original né tudo original tudo feito manualmente não vai cair segura ele aí pelo amor de Deus se cair com a câmera se cair cara sabe a minha preocupação quebrar a câmera você pode se quebrar inteiro eu não quero quebrar a câmera é o que vamos lá vamos descer aqui gente olha isso aqui ó cara isso é mil nós estamos em 1900 1800 e pouco não é isso 1899 1888 olha só dá uma olhada só como isso aqui isso aqui tudo original olha essa parede isso é uma obra de arte gente isso é uma obra de arte é inacreditável isso vamos lá e aqui é entrando e por que fica na parte de baixo? porque o sistema é diferente daquele sistema que a gente viu na outra máquina lá e aqui era o que você colocou a caldeira? aqui era a caldeira onde era colocado o óleo para ele aquecer então lá era a caldeira é isso né agora aqui deixa eu ver só gente nossa senhora que coisa maluca isso aqui está tudo o que que era mesmo isso aqui? então era uma máquina fixa já modernizada diferente daquela primeira que a gente viu essa aqui já conseguia transportar mais que o dobro né a outra transportava ela tinha na verdade um cabo e segurava os trilhos que desciam exatamente só que essa aqui era cabo contínuo como se fosse um teleférico a outra ela tinha extremidades nos cabos essa aqui era um cabo contínuo passava lá por trás e saia novamente lembrar vocês que quem construiu isso aqui foram os ingleses foram os ingleses por isso assim esse acordo que teve com o Dom Pedro II junto com os ingleses eu construí isso aqui maravilhoso né muito fantástico cara posso falar uma coisa gente eu não sei nem o que dizer mais é fica aí a dica pra vocês a gente tá encerrando por aqui quero mais te agradecer você foi um parceiro aí vocês quando virem pra cá tem que entrar em contato com quem pra visitar aqui é um bairro é uma vila é aberta ao público mas se quiser vir através de agência só pra colocar na internet aí você passeia o Paraná e acaba aí você vem tomara que você encontre com ele aqui porque ele vai falar tudo aqui né é uma coisa malu e eu vou dizer pra você repito vou pedir pro governador Dória Dória vamos investir aqui um pouco mais na manutenção que eu acho que tá um pouquinho abandonado na minha leitura é já melhorou bem teve uma época que ficou ruim agora esse pessoal novo que tá aí eles começaram a levantar mas pode melhorar pode melhorar valeu então Dória valeu pessoal vamos curtir vamos nessa boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto